Foi um sonho meu Agora tenho que decidir Mas uma vez o aluguel venceu E não tenho pra onde ir Porque parece tão longe dos sonhos que sonhamos Você estourou o meu limite Meu cartão foi bloqueado A pista enchendo e o bebê está chorando Disseram que o amor supera Mas acho que é mentira Baixinha criou as, perdeu seus meses Me toca com a ponta dos seus dedos Lovers love, haters hate I got no time to hesitate Baixinha criou as, perdeu seus meses Me toca com a ponta dos seus dedos Lovers love, haters hate I got no time to hesitate Why you, why you Do que esperar Vem sem hesitar Why you, why you Do que esperar Vem sem hesitar Não importa para onde andar Não posso apagar o passado Mesmo que não vai durar Mesmo que não vai durar Eu tenho amado o cara errado Eu sabia Eu sabia do que esperar Vem sem hesitar Uaiu, uaiu, o que esperar, vem sem hesitar Hoje a noite na tua cidade dança, não me mostra do que é capaz Não dá pra voltar atrás Uma carece assim, faz te querer mais pertinho de mim E você sabe que eu quero mais Baixinha criou o as, perdeu seus medos, me toca com a ponta dos seus dedos Lovers love, haters hate, I got no time to hesitate Baixinha criou o as, perdeu seus medos, me toca com a ponta dos seus dedos Lovers love, haters hate, I got no time to hesitate Uaiu, uaiu, o que esperar, vem sem hesitar Uaiu, uaiu, o que esperar, vem sem hesitar Uaiu, 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 o que esperar, vem sem hesitar Gpiralante eished conheço uns handfuls no time to nole Não cabelo, vamos embora São nós 360 de milho E ainda temos com um vídeo As minhas de divípiz vinteК Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto